O CDS apresentou 95 propostas de alteração ao orçamento do Estado. Os centristas propõem que a compra de máscaras e de equipamentos de proteção seja considerada despesa com saúde e propõem também a criação de uma conta corrente entre o Estado e as empresas, além da descida geral do IRS e do IRC. A deputada do CDS, Cecília Meirelles, acredita que há margem para algumas propostas serem aprovadas, apesar do Governo estar a negociar à esquerda. As ideias fazem um caminho e eu sei que neste jogo político de aprovação orçamental que o Governo escolheu fazer à esquerda, as ideias vão pelo mau caminho. Mas para mim aquilo que é essencial é que algumas das ideias que o CDS propõe, que propõe consistentemente, e que eu acho que é evidente que devem existir, como esta da conta corrente, é um bom exemplo, quer dizer uma coisa tão simples, o Estado não pode estar a exigir receber das pessoas quando se está a atrasar em pagar-lhes. Estas ideias fazem um caminho e eu sei que vão acabar por, de uma forma ou de outra, entrar em vigor. E esse é que é o objetivo essencial, é o que é que nós podemos fazer, ou como esta, por exemplo, que as possam contar com despesas de saúde, máscaras e equipamentos de proteção. Isto é da mais elementar bom senso e justiça. Atenção 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 Amém.